Eu sou doente, Letícia. Olha isso. Você tá grávida? Eu estou. Eu tô grávida do Elias. Dalila conseguiu mais munição na guerra contra Laila e sua família. Paul, você não vai acreditar. Helena, amante do pai de Laila, está grávida dele. É claro que eu vou usar isso para atormentar Laila e a família dela. Hoje, órfãos da Terra. Sabia que a Globo tem tanta história pra contar que a gente tem dois canais em Portugal? Quem diria. Um você já conhece. É a Globo. Um canal só de dramaturgia. Eu te amei desde a primeira vez que te vi. E o outro é o Globo Now. Um canal cheio de atualidades. E é graças a eles que existe esse programa. No Globo Now, você vive todo momento com nossos programas diários. Jornalismo, futebol, show, filmes e muito mais. A gente viaja, roda esse país inteiro. Roda o mundo pra falar a verdade. Pra contar histórias aqui no Caldeirão. Adira agora o Globo Now e tenha todo esse conteúdo na sua casa. Espero todos vocês e mais quem vocês quiserem trazer. Globo Now. Viva todo momento. Eu recebi informação de uma fonte afirmando que a reserva de Caribe vai ser extinta em breve. Essa reserva pode ser a maior ferida se é aberto da Amazônia. Risco de tragédia ambiental, Lisa. Tem gente ficando doente. Eu tenho uma suspeita concreta de corrupção na polícia de Caribe. Um grupo de mulheres à frente de uma organização ambiental lutando para salvar a floresta. Eu tô aqui pra mostrar os crimes que vocês estão cometendo. Aruanas. O que a gente faz agora? Agora é guerra. A temporada completa de Aruanas. Uma notícia deixa todos abalados. Meu pai acabou de falar que o Cabo Góes foi solto. O Cabo Góes não foi o cara que matou o Zé? A justiça tarda, mas não falha. A justiça ainda não decidiu nada. O inquérito está em aberto e você continua sendo suspeito de homicídio em primeiro grau. Não devia cantar vitória antes do tempo. Eu sou inocente, Major. Sei. O que é que você veio fazer aqui? A gente tem que decidir o que a gente vai fazer a respeito desse marginal. Desse assassino que tá aí a solta ameaçando a gente. A gente não vai dar um mole de ficar de braços cruzados, né, galera? E nesta segunda... E a gente vai fazer o quê? Vai ficar presidente de casa? Não. Eu não vou ficar me amargurando esperando acontecer alguma coisa, não. Eu vou me defender. E vai se defender como? Preciso saber onde esse Cabo Góes mora. Malhação. Toda forma de amar. Perdeu alguma entrevista da nossa bio? Por acaso quer rever algum bate-papo especial com os nossos talentos da Globo? Se a resposta foi sim, então é muito simples. Vem comigo no Sem Cortes, bio os nossos astros e estrelas numa conversa franca. E tem cada história. Se eu fosse você, não perdia por nada. Todo sábado, Sem Cortes, bio. O novo EVAX Liberty é muito, muito, muito diferente de todos os pensos que conheces. Vai-te fazer sentir mais, mais, mais limpa que nunca. O seu material FlexiCell adapta-se perfeitamente a ti. Absorve a umidade da tua pele e agora neutraliza o odor. Com o EVAX, sentes-te mais limpa. Sentes-te bem. Um olá pede outro olá. Não vê barreiras. É o que nos une. Com mais olás, o mundo tem mais sabor. Mais música. É um mundo mais divertido. Onde não há duas pessoas iguais e por isso com possibilidades infinitas. Sorria ao que nos une. Diz olá. Apresentamos a nova coleção Pantene Super Alimento. Com complexe para o V, antioxidantes e lípidos. É sensacional. Pantene. Faz o que te apetece. Estejas ou não com o período. Porque com Tampax, poderás fazer tudo o que um penso higiênico não te permite. Consegue a proteção que se adapta aos teus movimentos. Para que possas fazer tudo como se não usasses nada. Tu escolhas. Tampax. Contigo há mais de 80 anos. Novos Caldes Knorr Vitaly. Todo o sabor. Com menos de 30% de sal. Novos Caldes Knorr Vitaly. Descubra um mundo rico em sabores e menos de 30% de sal. Sorria e faça a sua casa sorrir. Novos Seaf Nature. Feito a partir de ingredientes eficazes e derivados da natureza. Olá natureza. Olá beleza. Sprite consegue duas coisas opostas. Oferece-te o seu incrível sabor e acaricia-te com a sua frescura. Mas como pode uma coisa que acaba com a tua vontade de beber também te acariciar? Uma nova etapa. Fazer surf é para a vida. O otimismo de surf cuida do teu dia e da tua roupa. E tu? Vais fazer surf? Surf. Apanhas-te a onda de perfume. O verão é para aproveitar. Com Gilete Vénus, ficas com uma pele suave rapidamente e sem dor. Usa a máquina e ficarás pronta em 5 minutos. Para que perder mais tempo? Gilete Vénus, pronta em 5 minutos. O maior festival da poupança continua este verão com ainda mais poupança para as suas férias. Até 5 de agosto. Além das milhares de promoções na loja, tem 10 euros no seu cartão Poupa Mais para usar na hora numa compra à sua escolha. Aproveite. Um verão assim, só no seu. Bingo doce, venha cá. Fanny conseguiu flagrar a traição de Anthony. Teu homem, ele me quer como ele nunca te quis. Você já chegou para ele cheia de ruga e pelanca. Olha para o meu corpo. É comigo que ele morre de prazer. Não piora as coisas de cala a boca. Eu assento é com o Anthony. O que você pensa que é para me mandar cala a boca? Você pensa que você é melhor do que eu, velha? Para de me chamar de velha. Carolina está realizada com seu casamento. Você está gostando mesmo dele, né, mãe? Nossa, eu amo esse homem. E eu que pensei que isso nunca mais ia me acontecer na vida. Está aí, ó. Sou louca por ele. E ela nem desconfia que a filha é a grande paixão do marido. O que você tem na cabeça? De achar que você vai casar com a minha mãe e ficar comigo. O que você tem na cabeça? Eu nunca ia dar um desgosto desse tamanho para minha mãe. Nunca! Vem cá. Aconteceu alguma coisa entre vocês? Essa garota está esquisita, não tá? Ela se acostuma. Você vai ver. Ela vai gostar de mim. Eu tenho certeza que ela vai gostar de você. Segunda. O que você está fazendo aqui nessa hora? Te acordei. Verdades Secretas. Bumpe, pumpe, pumpe. 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 Bumpe, pumpe, 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 pumpe. Tchau.